E uma garota do sul de Minas ganhou as sedes sociais falando sobre cafeicultura. É a boa ideia do agro. Ela tem apenas 10 anos. Amanda é de Nova Resende, no sul de Minas. E é apaixonada pelo café. Hum, que docinha, que delícia. Que Amanda continue divulgando a nossa produção cafeeira. E até a próxima.